É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto dupla aqui em Boituba, na Queda Livre para Kids. Hoje eu vou jogar a Amanda do avião, vamos lá procurar essa moça para jogar ela. Amanda, conta aí, você vai aprontar que você está com essa roupa assim, toda amarradona, macacão. Só espero, queria saber se a gente pode pular dando mortal. Com certeza. Pode? Vamos levar essa moça aqui lá para cima, 4 mil metros de altura, jogar ela dando um mortal do avião, é isso? É. Então vamos lá e o resto da galera aí, conta aí o que foi essa ideia. Eu também quero, hein. E aí 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 E aí, velhinho? Curtiu? Fica aqui, vamos todo mundo ali e a gente faz um cupo. Tá viva? E você, moça? Iradíssimo, galera! Sejam bem-vindos à Queda Livre! Valeu! Bora você também! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com fé agradecida com foto e é muito bom. Muita adrenalina pra mim. É maravilhoso e eu pularia de novo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!